Olá meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui a gente tá bem, graças a Deus E, ó, estamos retirando banana Tô um tempo ausente aqui do canal, né? Muitas coisas pra ser resolvida Algumas coisas vai acontecendo E a gente acaba se dedicando a mais algo familiar Precisamos encontrar algo familiar, né? Mas estamos de volta gravando conteúdo pra vocês Eu gosto quando meus meninos estão em casa Porque aí eles vão gravando Durante as tarefas do dia a dia Só que minha menina tá estudando de domingo a domingo Minha menina também tá estudando Que vai fazer provinha da UBMEP Que é uma provinha de matemática Então esses dias eu tô poupando ela um pouco Pra ela sair melhor, né? No resultado das provinha Ela tá no nono ano Então é um ano que precisa ter uma certa dedicação a mais Meu menino tá terminando o segundo grau Então é o tempo dele se dedicar muito Nas provas, nos cursinhos Pra poder ter um resultado melhor Se preparando pro futuro, né? Eu acredito que todos os pais Devem ter isso como prioridade Na vida dos filhos Porque a nossa vida não é uma vida fácil É uma vida muito difícil Amamos o que fazemos, tá certo, pessoal? Mas a gente sempre quer o melhor Pros nossos filhos, né? Então quando a questão é estudo Então o estudo sempre vai ser prioridade E a gente tem que se virar como pode Mas que bom estar aqui novamente Gravando mais um conteúdo pra vocês E que todos estejam bem Com a graça de Deus Assim como nós estamos Bora pro vídeo de hoje Não esquece de deixar o teu joinha Se não é inscrito Te inscreve no canal E bora pra dentro do sítio Rodando por aqui A gente tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo Hoje é dia de lavar roupa Colheta de banana Muitas coisas Vamos novamente limpar aqui Ao redor de casa Porque pense no ano abençoado, viu? É muita chuva Muita chuva E chuva é ótimo, né? Pra explantação Mas em compensação O mato também gosta muito E a gente já vai limpando Uma terceira Três vezes Esse ano E agora que tem mato, viu? Isso aqui já foi roçado tudinho Mato tá com tudo Tudo isso aqui tem que ser limpo As bananas destocadas novamente Tiradas as folhas A gente vai fazendo Aos pouquinhos Conforme o tempo dá Ó Bob acompanhando Deixa eu virar a cama Pra mostrar pra vocês Um pouco da nossa rotina de hoje Bora pro vídeo de hoje Tem mais cachos por aí, Cris? Eu acho que só esse aqui Da cerca vai dar, Paulo Porque tem cachos até uns horas por ali Porque não é só Aqui tem um, Paulo Aqui em cima você não tem de ver Ali tem um bem de ver, Cris Mas aqui em cima, viu? Hum? Tirado? Não, pra tirar Eu vou tirar Tirar assim Tirar assim Onde? Tem outro caixa Tem outro caixa aqui embaixo Tu viu, assim? Aqui embaixo Tirado? Sim Hum, eu vou pegar Ah, tá vendo aí Tu tá deixando os pés pra cortar pro boi Ou tu tá cortando Eles não comem Então não tão comendo A gente não comendo Dê falou que ia tirar essa semana. Não dá isso aí pra levar. Tem um aqui, vem tirar um dali. Eles falaram que ia montar ali, assim, ó. E tem uma ali, ó, em cima. Aí é o dali. E eu ali em cima. Ó, Paulo. Esse da perna de laranja ficou aqui, ó. Minha laranjinha. Mas acho que é mimo, né? Você não dá pra tirar uma caixinha ou duas de Bahia, viu? Dá o olho por ali, tem muita laranjinha. Não dá pra tirar uma caixinha. Não dá pra tirar uma caixinha. Tá. Obrigado. 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 Ó, veja que lindeza, ó, há metros de casa e a gente acaba passando, ó, acredito que já tem umas duas ou três palmas que os bichinhos já comeram totalmente. Veja a quantidade de abelhinha em cima, essas abelhinhas é aripuá, elas, apesar que tem muito, viu, muito fruto pelo sítio, mas como essa banana, ela é bem docinha, bem docinha e a pele é bem macia, mais fácil, né, deles destruírem a casca da banana e pra comer o fruto, viu, e assim, a gente tem alguns pés dessa banana não, que pra mim, eu já falei em outros vídeos, é a melhor que existe, docinha, o sabor dela é sensacional, aqui a gente conhece como banana não, mas assim, acompanhando alguns canais que a gente acompanha aqui, é, a gente vê que em outras regiões tem nome diferente, mas aqui é banana não, tem a banana não baé, que é do mesmo gosto, porém, os pés é menorzinho e o cacho é menor e a banana é menorzinha e mais fina e tem aqui essa anão, anão do ar, que também é conhecido como anão gigante, que os pés são mais alto, né, e os cachos são maiores e também, por consequência, as bananas também são maiores e continua a mesma delícia, viu, delícia, delícia mesmo. Pense numa banana, esse ano, eu vou tentar no inverno, aonde tiver uma brechinha aqui, no caso, onde tá morrendo os pés de coco, eu vou alterar, vou continuar plantando o pé de coco, mas em um local um pouco diferente, pra não pegar a mesma mazela, e onde o pé de coco faleceu, eu vou plantar banana comprida e banana não, porque é demais de gostosa. E hoje já teve um mutirão pra lavar roupa, mutirão de uma só pessoa, viu, porque hoje lavei essa roupa logo cedo, muita, muita, muita roupa suja, mas sempre aqui no sábado, amanhã todinha é pra lavar roupa, porque durante a semana eu não consigo conciliar os afazeres com a lavagem de roupa, então eu prefiro deixar só pra lavar no sábado, aí é rojão, viu, é muito, muito, muita, é, e ó, colocou aqui na sombra do pezinho de laranja, porque como ela já tá madura, daqui a pouco a gente tá tirando banana, e também vamos limpar aqui um pouco do roçado ao redor de casa, aí, cada ida pra lá, ida pra cá, seja com enxada, seja com banana, eu vou comendo uma, mas agora ela tá muito quente, muito quente, porque ela tava bem do lado, destinado ao sol. Essa torceira de banana aqui, ó, é a mesma que a gente já fez um vídeo aqui há anos atrás, começou a adoecer, é, o primeiro pé que adoeceu, a gente tirou, fez a limpeza, colocamos cinza, é, se recuperou, nem um pé mais adoeceu, esse ano a gente tá tendo uma dificuldade de combater, é a mesma doença, só que ela tá, esse ano foi um ano bastante chuvoso, há meses, quase o ano todo choveu, aí quanto mais chuva, mais essa doença ela gosta, viu, a gente tá lutando, lutando mesmo pra ver que salve, vocês podem ver que os pés estão, mesmo os com cacho, estão adoecidos. Deixa eu voltar aqui, pra mostrar, ó, aquilo ali tá com cacho, vingado, cachão bonito, mas, ó, todas as folhas secas, murchas, que esse pé de banana, quando o cacho tá de ver ainda, ainda tem muita, muita, muitas folhas saudáveis, verdinhas, num pé de banana normal, né, ele tá desse jeito aqui porque ele tá doente, ó, do lado dele já tem um que também tá doente, aí tem um fio, uma fiação boa, e no meio já tem um doente, tá vendo, doente, doente, esse aqui é outro cacho, ó, que também tá vingado, mas tá doente, aí tá nessa situação, é, você tem que tá sempre olhando, sempre vigilando, vigilando, um vacilo, um deslize, é, você termina, é, perdendo a torceira toda, aqui a gente vai ter que fazer uma retirada radical essa semana, é, que tá, esses últimos tempos tá sendo bem corrido pra gente, aí a gente às vezes termina perdendo, se vacilar a gente perde a torceira toda, mas antes disso acontecer a gente vai, é, tentar dar uma revertida aqui nessa situação, aqui, ó, é, feijão preto, feijão preto de rama, tava bem fraquinho, bem fraquinho, aí até Cris falou, que não valeu nem colocar os galhinhos de pau, né, pra segurar, só que como continuou chovendo, é, cresceram as rama, ainda tem, ó, tem florzinha, tem bajinha nova lá atrás, ó, seca, madura, a gente pensa que é pouco, ó, quando vai catando, você enche um balde rapidinho, rapidinho, eu vou ali embaixo que Paulo tá tirando banana, mas Cris, e eu vou gravar pra vocês, ó, vocês lembram que uma vez eu falei que a laranja Bahia, ela é danada, você tira, e, ó, quem tem pés de laranja Bahia, dependendo da região, né, é, sempre vai ter laranja madura, laranja nova, é, aqui, ó, tá vendo, bem pequenininha, acabando de, de vingar, ó, veja, laranja Bahia é uma, a melhor laranja pra região da gente, apesar que já é uma região quente, quente, que não deveria ser ideal, mas quando a gente tenta fazer a cobertura do solo, o máximo possível, aí a gente tá conseguindo produzir, ó, os galhinhos aqui, que tá por cima da palma, a gente já conseguiu fazer uma boa quantidade de palma por aqui, viu, graças a Deus, esse tempo a gente já tem suficiente pra, é, botar por bicho, ó, mesmo com todo cuidado, isso aqui é um pé de laranja Bahia, foi plantado do mesmo tempo, ó, daquele e desse aqui, mas, ó, ele tá aparentemente doente, as laranjas que ele tá carregado, é, não são as laranjas grandes, são pequenas, e algumas ficaram bem pequenininhas mesmo, tá vendo, aí, mas isso acontece, aqui, digamos, aqui a gente tem uns 30 pés, um adoeceu, então, é normal, essa, essa quantidade, porque, é, até nós, né, nem todo mundo tem a mesma saúde, imagine as plantinhas, ó, o vilão, tá vendo, ó, tá vendo ele se preparando pro ataque, posso nem gravar por aqui mais, porque eu tenho uma sorte que o maribondo, viu, quando me morde, é, eu fico igual a rãzinha teté, aí, em ponto de explodir, fica muito, 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 muito inchado onde morde, e se for no rosto, no nariz, aí é que a situação se complica, viu, deixa eu mostrar pra vocês aqui, um morador que tem por aqui, que, sempre que eu venho por aqui, ele voa, eu nunca consigo gravar, mas ele é persistente, e eu também, digo, um dia, eu vou terminar a gravar, deixa eu me aproximando ali, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês, deixa eu ver se tô conseguindo pegar, vocês estão vendo, que ele é um morcego, morcego gigante, ó, tá vendo, onde ele tá, ele fica ali durante o dia, na verdade, ali tá um casal, um casal de morcego, nas folhinhas da bananeira, todas as vezes ele voava, mas hoje eu consegui gravá-los ali, eles ficam ali o dia todinho, só sai a noite, pra buscar alimento, é, na natureza, só você olhando direitinho, você encontra de tudo, de tudo mesmo, viu, e aqui é um espaço pequeno, mas que, graças a Deus, a gente já consegue encontrar muito, 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 muitos animaizinhos, e assim, quanto maior a quantidade, né, mais diversidade tiver, mais você tá no caminho certo, porque você sabe que tem o alimento, tem a presa, tem um predador, tem o que, é, faz a polinização, tem os que carregam, no caso aqui, morcego, ele carrega muita semente, de um ponto pro outro, de um ponto pro outro, e, e ajuda muito, né, ajuda muito na disseminação de algumas espécies de planta, porque ele carrega no, no bico, né, pra se alimentar.